Cuiabá, 23 de julho do ano de 2017. Salve por dar saudações a todos. A cultura nacional, através da banda Universo em Desencanto, de Cuiabá, em conjunto totalmente integrada com as festividades em comemoração ao aniversário da nossa amada Cuiabá dos 300 anos. Hoje, a banda Universo em Desencanto, sob a regência do maestro João Andrade Souza, está se apresentando no bairro Cidade Verde, na nossa capital, também chamada Cuiabá Cidade Verde. A Cidade Verde A Cidade Verde